Para você que acompanha a Educadora nas redes sociais, nós estamos com mais um repórter cidadão, eu estou ao lado do Sarney, ele que é morador aqui desta região há mais de 20 anos e sofre com um problema de um lixão a céu aberto que tem na Avenida Ali Pereira Levi. É isso mesmo, Sarney? Sim, exatamente, minha amiga. Nós estamos cansados de para lhe ajudar e o problema todo é o seguinte, é a população mesmo que tem que ajudar, mas eles mesmo que vêm e jogam lixo. Pessoas que moram em outros bairros vêm aqui e jogam lixo, às vezes à noite, às vezes de manhã, quando a pessoa ainda está dormindo, é esse o problema que nós queremos. A Prefeitura sempre tem vindo aqui, vem, limpa, passa por uma coisa, sempre limpia. Agora como vai ser o loteamento, a gente vai acabar com isso, né? Esse loteamento vai ser outra avenida aqui, essa que vai para lá e a outra vai vir para cá. E logo, logo, espero que saia logo esse loteamento. Então, o que melhoraria? Teria que ter uma fiscalização melhor? Fiscalização intensiva da Secretaria do Meio Ambiente. Eu gostaria também que tivesse que dar uma câmera. Uma câmera que fotografasse no máximo de situação. É, nós somos seres humanos, somos piores que os próprios animais. Porque quem está marcando 50 por hora, a gente passa aqui a 120. A caverna não ia chegar aqui, mas está focalizando, né? Tem que ver mais isso. A procura é educar um pouco, que é difícil a educação. Nós temos a sinalação das placas dos costes, temos a sinalação do solo e orienta também o pedestre. Porque às vezes você vem e nem olha para o que você está passando, né, querido? Então seria que tenha um radar também, né? Também aqui tinha, aqui precisa, já era, já é, é, demorou para ver o radar. Só para fiscalização, nós temos que fazer, fazer o que? Nós temos que lutar, vem uma criança brincando aqui, ou eu mesmo estou passando ali para o lado. Ou se eu estou com o telefone, porque a maioria vem com o telefone, não olha para onde está passando. Mas tendo o radar já melhora um pouco. Então os pedidos de vocês são principalmente o radar e também... A câmera. É que eu até pedi para o prefeito, pedi, uma subprefeitura também aqui na rua 20, 21, que é essa aí. Porque a cidade cresceu. Vai ser uma subprefeitura, o que é que vai ter? Vai ter uma moça, um computador, que você não precisa ir na prefeitura, que ele vai dar um padrinho assim. E no computador você resolve aqui. E vai ajudar as pessoas de idade, e mesmo os jovens que precisam de alguma informação, certo? E você fica... Todo mundo vai ficar contente. Só que é preciso que o chefe do executivo, não só ele, como o presidente da Câmara também, tem que lutar pela cidade. Eu acho importante isso. E o que eu falei para o Mário Motil, cidade não vai ser de política. Nós precisamos de administradores, que é o importante para todos nós, né? Para as nossas crianças, meus filhos, meus netos, bisnetos. Não sei como é que vai ser esse país, quando meus netos tiver aqui 18 anos. Então estas são as queixas do repórter Cidadão de hoje. Ana Paula Rosa, para a Rádio Educadora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.